Música Fala aí, coronas, volta e nesse vídeo, pessoal, estamos aqui em um vídeo de Minecraft, cara Com um modpack muito maneirinho mesmo, pessoal Bom, se liga, olha só, tem aqui, mano, já tem uma surmiga aqui atrás, galera E é o seguinte, mano, esse aqui vai ser o começo de uma nova série Survival, né No canal, só que é um Survival com um milhão e trezentos trilhões de mods, pessoal, sim Cara, what? Tem umas, mano, galera, tem umas formiguinhas aqui, velho Eita, galera, se liga, a surmiga tem seis de vida, mano, what? Formiga mó, mó forte, velho Mas, pessoal, eita caramba, e esse daqui é o que? Thermite, mano, vocês pararam aqui? Credo, mano, não quero que esses bichos me mordem, não Galera, vamos começar aqui uma série Survival Só que, tipo assim, Survival sem mods, todo mundo já faz, né, mano Então, eu baixei aqui o modpack, galera O modpack gigantemente grande, é muito imenso mesmo, se liga Ó, aqui, ó, deixa eu tirar isso daqui Galera, tem quarenta e sete páginas de mods Tem, tipo assim, tem muito mod, muita coisa, muitos minérios, itens, veículos Tem armas, um trilhão de coisas mesmo aqui, pessoal Então, vamos começar essa série aqui, olha só Tem mundos pra gente explorar Tem vários animais, cara, é, tipo, muito very crazy mesmo, pessoal Então, esse vídeo aqui É um vídeo, galera, bem simples, né Só pra saber se vocês vão querer mesmo uma série Survival com mods, né Que nem essa que eu vou fazer aqui, né Então, caso você queira, pessoal Não se esqueça, obviamente, né, de deixar o seu joinha aqui E deixar aquele comentário falando que você quer ver uma série assim Ou se você quer outra coisa Caraca, velho, se liga Olha aquele mundo, velho É um planeta cheio de água Deve ter um monte de minérios Olha só Nossa, deve ter vários minérios Nossa, tem muitos minérios novos lá naquele mundo, pessoal Olha as plantinhas, velho, voando Caraca, que fera Nossa, velho, meu Deus do céu, galera Deixa eu ver se tem mais coisas Ih, eita Opa, tem nudes, tem nudes, velho What? Tem nudes ali, beleza Não vou mostrar nudes ainda, galera Então, é isso aí Se você quiser uma série, né, pessoal É, eita, caraca, velho Tem umas vacas vermelhas What the fuck, beleza Nossa, tem muita coisa Tem muita coisa nova, galera Olha, vaca da maçã, velho Mais um mundo lá Caso você queira, galera Uma série assim, então Deixa aqui nos comentários, né E dá um like aí no vídeo pra eu saber E eu já vou começar a trazer vários episódios dessa série Nossa Tem umas casas pra lá também Caraca, velho Então é isso aí, galera Esse vídeo aqui É perguntando a vocês Se vocês querem uma série assim ou não, né Então deixa aí falando o que vocês querem Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau